Qual a dimensão da conversa com o PMDB nesse momento? Olha, a conversa foi muito informal, até de certa forma superficial, e agora nós temos que prestar atenção a duas datas. Uma, 12, quando possivelmente o senador Eunice anuncie sua candidatura, e dia 30 de abril, que é um prazo que ele estabeleceu, segundo nos informou, para definir a sua candidatura. Qual seria o cargo que o PR pega? Um cogitão de discussão nesse sentido. Uma conversa, vamos dizer assim, amistosa, mas muito preliminar. Primeiro, é preciso que se definam como candidato o senador Eunice. Aí, então, nós iremos discutir sempre da nossa parte e da dele, levando em conta o Ceará, os interesses do povo cearense, e a necessidade de mudança que está sendo pedida nas pesquisas que estão sendo mostradas aí. A PSDB vem para a Segurança? Olha, eu mesmo não tenho informação sobre isso, mas acho que é uma incórdia bastante provável. A PSDB vem para a Segurança.